Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa tarde Bom dia, boa tarde, boa tarde Já já a gente volta aí Bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde Bom dia, boa tarde Nessa máquina vai ter um SSD 240GB que não usa muito espaço Ele guarda as coisas no servidor Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vai ficar muito rapidinho Bom dia 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 Entendeu o que ele só fez na Ilipurã, na Ilipurã, na Ilipurã, na Ilipurã, lá em São Paulo, lá na... Se eu fosse de calo aqui, tá uma perdida. Uma pela economia aqui, muito grande, né? Muito alta, né? E calo, é muito mais que moto. E pelo tempo também, né? Que é trânsito do que o pelado aí. A moto agiliza demais. O problema é que eu tenho que pegar mais de uma máquina, né? Aí complica, aí não tem como ir de moto, aí tem que ir de carro. Mas com a máquina só, com essa fita aqui, tudo se resolve. E aí 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 Voltamos para chegar já no doutor aí, no final dessa rua aqui. Vou mostrar também para vocês aí uma trava de disco que eu sei, ó. É muito boa essa trava de disco, não é caro, dá uma puta segurança na roça aí. Eu concederia todo mundo a confortar a trava dessa, né? É uma trava com alarme. Vou ver se eu deixo na descrição do vídeo aí. O anúncio dela no Mercado Livre. Um balanço. Ela é pesadona. Ela tem alarme, se voca alguém me mexia lá, se ela dispara. Ela... Acho que o que eu tenho feito dela, que eu acho até agora, é que... É... Se você apertar o pino, ela já dispara o alarme, né? Vai, vai, já assinou o alarme. Não tem como você transportar com ela fechada, tipo colocada no... Você viu? Ela só... Dá para ir a pé. A índice, é... Só dá para ir... Com ela destravada. Nossa. Não tem polícia ali, não. Caralho. Não vai deixar eu colocar bem a moto ali mesmo, hein? Tem que colocar lá no doutor aí aqui mesmo. Eu vim pra ir colocar ali, agora não pode mais. Bom, vamos ficando por aqui, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Deixa eu ver até aqui mesmo. O cadeado é esse aqui, pessoal. Atrava o disco. Tar... Block. Feito aqui, ó. Já dispara o alarme. Qualquer movimento que faz... Já... Já é acionado o alarme. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.